É o que, Arthur? Tá frio. A água tá fria? É. Como é o nome? Mamãe, mamãe. Vai tomar banho você, eu não vou tomar banho não. Amém. Gente, acho que eu já sei porque o meu Instagram sumiu ontem. É porque tem uns desocupados, que eu falo desocupado, né? Porque uma pessoa assim não tem o que fazer. Que fica tentando entrar no meu Instagram, isso já tem mais de meses. Fica tentando entrar direto. E daí eu coloquei configuração de dois fatores. E daí eu acho que o Insta desativou minha conta até eu entrar. Eu acho que eu tava dormindo, né? Até eu entrar, colocar minha senha, tudo certinho. Aí outra pessoa não entrou, né? Até eu entrar e colocar minha senha. E agora de manhã, quando eu veio entrar no Instagram, não tinha entrado. Aí apareceu lá que tinha tido uma tentativa de login. E daí pediu pra eu mudar a senha de novo. Aí eu mudei e consegui entrar. Acho que foi por isso que não tava aparecendo. Vocês estão preparados para ver o Israel criança? Ele vai querer me esganar, mas eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês, eu vou querer me esganar, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha só, modelos. Garcinho, Jesus, dentinho de coelho. Dentinho de coelho. Olha isso aqui, gente, não mudou nada. Nada, nada, nada. Mesmo jeito, tinha a Chloe, a mesma boca da Chloe. Mesma boca. Piloto de Fórmula 1. Tava pouco não, viu? E esse aqui é o modelos. Banguelinho e catarrento. Banguelinho e catarrento. Meu filho, tava precisando fazer a sobrancelha. Piloto de Fórmula 1. Tava pouco não, viu? E esse aqui é o modelos. Banguelinho e catarrento. Banguelinho e catarrento. Meu filho, tava precisando fazer a sobrancelha. Banguelinho e catarrento. Banguelinho e catarrento. Banguelinho e catarrento.